Hoje é sexta-feira, né? Dia de café da manhã. Vamos lá saber o que o Fred Silveira está comendo de gostoso ali já? Que a gente já sabe que ele tem que experimentar, né gente? Eu já entendo. Ele tem que experimentar para saber se o que ele vai levar para a casa do telespectador está gostoso, se está aprovado e tudo mais, né Fred? É por isso que você experimenta, não é? Deixa eu ver, será que ele está me ouvindo? Às vezes ele está fingindo que não está me ouvindo. Exatamente. Não, eu estou te ouvindo. Deixa eu te explicar o que é. É que, não, deixa eu te explicar o que é. É porque de última hora eu falei para você, olha a Cecília que é a rainha do pão. Eu falei, Cecília, eu já me ensino a vontade como é que eles mistão. Ô Manuela, você já parou na padaria e pediu aqueles mistão de ovo com tomate, com melancia, abóbora, tudo dentro. Mas olha, presunto, queijo e ovo básico. Não, essa é coisa exagerada, eu sou do Maranhão. Vai deixar de... Básico. Aí eu falei assim, Cecília, faz um para mim que eu sou enjoado, eu mando logo a dona da parada fazer o trem. Olha, a Cecília vai... Não é ela que vai fazer, não é tu que está fazendo? Não, deixa a Cecília, eu quero ver a Cecília. Não, eu quero ver a Cecília fazer. Porque ela fica falando, falando... Cecília, faz, vamos fazer. Olha lá, não, ela vai fazer, ela vai fazer. Cecília, vai fazer, não é para ajudar, não. Deixa ela fazer, que eu quero ver como é que vai sair. Ó, será que já botou a mão na massa? Ó, daqui a pouco a gente está indo para a casa de uma telespectadora que já está assistindo a gente, está acompanhando. Hoje vai ser aquele café da manhã, cestou o bebê. E hoje nós estamos na delicata aqui do Setomarista, na 136, é no caminho da casa da Manuela, que a Manuela mora para o lado de cá, que eu sei. Então assim, a gente já está preparando tudo, Manu. O Bradó que vai dar uma passeada aí, vai fazendo que é já que eu volto. Grava ela fazendo aí, não deixou de fazer, não, porque eu quero com medo do que ela fez. Mas, ó, é, agora Manuela, deixa eu te mostrar um negócio aí, o Bradó que está mostrando, essa mesa aqui foi preparada especialmente para você. Olha o tamanho desse negócio, Manuela. Você está querendo dizer que eu estou com muita fome, é? Não, mas é porque você gosta dessas coisas bem servidas, né, irmã? Rapaz, eu nunca tinha visto um croissant desse, não, olha o tamanho desse croissant. Que delícia. O pé da minha cabeça, olha, croissant. Rapaz, o bicho aqui é grande. Manda para cá. Ô, Manu, se eu comer um trem desse aqui, eu não almoço mais não, irmã. Olha o tamanho disso. Almoça. Não, é, nossa, ele é grande mesmo. Esse é enorme. É grande. Não, olha aqui, ó, olha os tem tudo aqui, não para não. Rapaz, olha o tamanho dessas, essa aqui eu vou levar para a Manu, que a Manu gosta. Olha o tamanzão dessa esfirra, ó. Esfirra de carne, essa aí, será? Essa é a esfirra. É a esfirrinha de carne, esfirrinha de carne. Esfirrinha? Aí você gosta, olha. Nossa, delícia. Esse é o que, aquele que tem presunto e queijo, né? Acho que o povo chama de, sei lá, diplomata, americano, americano. Esse aqui é o tal do americano, chama, é americano, americano. Você sabe que, ô Fred, você sabe o que eu lembro? Em época de escola, sempre tem um americano para vender na lanchonete da escola, né? Eu adorava comprar esse aí de café da manhã no lanche. É, ó, a Cecília diz que terminou. Ah, Fred, tá prontinho, sei não, hein? Foi eu que fiz, foi eu que fiz. Cecília. Foi ela? Ela que fez. Olha o tamanho. Vocês acham que eu não sei fazer o misto? A rainha do pão não sabe fazer o misto? Ô, Cecília, eu acho que essa escapada do Fred foi estratégica. Manu, eu tô falando a verdade, ó. Não, não, deixa eu te contar. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem aqui, vem aqui. Eu falei pra ela, sério, eu tô te falando. Na hora que eu cheguei, eu falei, ô, ô, rainha do pão, eu tô numa vontade de comer um mistão, mas eu queria que você fizesse. Eu não queria que ninguém da loja fizesse, não. Você, ela topou. Aí, Manuela, deixa eu mostrar pra você de casa. Olha como é que ficou o misto feito pela rainha do pão. Esse é daqueles que o caba come há três dias sem querer comer, minha irmã, porque ficou bonito. De manhã cedo dá, né, Manuela? Porque aí você já pega aquele café da manhã reforçado e aí a gente vai fazer o seguinte. Nós estamos aqui na unidade, ó que pão bonito, na unidade aqui do Marista. Lembrando que são três unidades e, ó, Manuela, eu quero te fazer um desafio. Você topa? Ih, lá vem. O que que é? Se for pra comer, eu topo. Não, o aniversário da Delicata, não, o aniversário da Delicata é mês que vem. São dez anos de história. E, não, eu vou preparar o desafio, depois eu te conto. Porque tem festa grande aí, não tem? Tem, e vai ser bonita, viu? Dez anos, é com muita honra. Ó, o seguinte, três unidades, você pode ir em qualquer loja, é a mesma coisa. Mesma coisa, você encontra esse misto maravilhoso, delicioso. Chega lá e fala, eu quero que a Cecília faça o meu. Segura aí, Cecília. Eu vou dar, ó, tô indo pra casa da telespectadora, mas antes deixa eu ver se ficou bom o misto. Eu sou sincera, hein? Pode falar. Oi. E ele vai no lá, mas tem alface. Tá até pingando o queijo ali. Ó lá. Não, gente, isso aí já tá bom demais. Um desse aqui de manhã, pensa. Tá quentinho. Ô, Fred, tá passando bem. Tá bom, tá bom. Não vou nem te fazer falar mais, não. Tá de boca cheia. Por isso que a minha equipe faz o sanduíche diferente, que é eu que ensino pra eles. Cecília. E eles me ensinam. Ó, ainda quero a prova, hein? Quero a câmera de segurança lá da cozinha. Obrigada, Fred. Obrigada, Cecília. Tá bom. O marketing filmou, nós vamos mandar aí, Manu. Combinado. Beijo. Fred, você joga, meu amigo. Você merece. Ó lá.